Caminho bem distante, onde exista só nós estamos Estou feliz, o coração voltando, você me tem Tenta em todos os seus planos, penso que eu tentei em você Quando preciso te ver, vou a rua, fico na lua A gratura do teu sinal Se me chamar eu vou Ao som que curta a dor, que curta o coração Eleva a emoção, eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao som que curta a dor, que curta o coração Eleva a emoção, eu vou, eu vou Vem teu beijo cair lá no céu, que vai lá por cima de mim E mandou um beijo de mel, que vai lá por cima de mim E mandou um beijo cair lá no céu, que vai lá por cima de mim E mandou um beijo de mel, que vai lá por cima de mim, amor Se me chamar eu vou Ao som que curta a dor, que curta o coração Eleva a emoção, eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao som que curta a dor, que curta o coração Eleva a emoção, eu vou, eu vou Estou feliz O coração calvitando, você me tem Sempre em todos os seus planos Eu sou contente em você Tudo preciso te ver Vou à rua, fico na tua A procura do teu sinal Se me chamar eu vou Que curta o coração Eleva a emoção, eu vou, eu vou Se me chamar eu vou Ao som que curta a dor, que curta o coração Eleva a emoção, eu vou, eu vou Se quer me levar, amor Estou feliz O coração calvitando, você me tem Sempre em todos os seus planos Eu sou contente em você Eu sou contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na tua A procura do teu sinal Se me chamar eu vou Ao som que curta a dor, que curta o coração Eleva a emoção, eu vou, eu vou Parabéns, Laís Coisa boa Que curta o coração Mas eu Estou no ar Venha só pra viver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu pra você entrar Vida se já até que eu vou te amar Olha, deixa eu pra você entrar Titi, titi Mas eu sabia que você tinha amor Magia Pra não morar Pra não morar O amor Pra não morar Pra não morar O amor E tua saia mandando a tua Pra não morar Pra não morar Prooeira Mas eu quero fazer que você tinha amor A sua plana Te queixa Te queixa mesmo Ô lua Vem a só Ô lua Vamos com luz Seu aniversário, agora que cê avisa Vai ser comemoração aonde, velho? Deixa eu te amar E deseja até que eu vou te amar E eu sabia que você vinha Pra namorar 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 É bem bom abrir o coração O amor, magia Convida, com que já tiveram O amor, magia Venha, amor, venha pra dançar O amor, magia Tudo não fiz e como posso ser feliz Se você desame, não tem Não vai dar fé, meu amor Só uma piota me chegando sem querer Seguindo essa festa, tudo pode acontecer Pensando só eu, já dá a mão pra cima, amém! Dança, dança, vamos cantar Amaciada, vamos dançar Lá, 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 lá Dança, dança, o Diego sorria Amaciada, vamos cantar Lá, 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 lá Eu sou a caixa do seu chiclante Oh, oh, magia Dispando para o mestre Oh, oh, magia Eu desconfio Que é bruxaria Ou então, magia Não vou cantar Eu fico feliz e como posso ser feliz Se você desame, não tem Não vai dar fé, meu amor Se você desame dançar Logo vou também Vocês sabem qual é Eu faço cena em TV E vou, ei, ei Dança, dança Oh, 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 vamos cantar Na maciota, vamos dançar Na, 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 na E vou, ei, ei, ei O mistério das estrelas, dentro do sonho da cidade Entre luís e cometas, vou ao espaço procurar As misturas sofrertidas dos meus pênis As mensagens que escorrem entre os meus dedos Viajando no ar, eu tô tentando te encontrar Viajando no ar Viajando no pin e no enferil Voy you Joga a mão, joga a mão no cerebro da beleta Tem uma voz que descalece Do sentimento de uma carroagem de luz Como é ocurre o nosso ano definido Um campeão de nações, um céu bonito O silêncio do luar, eu vou tentando te encontrar O silêncio do luar, eu vou tentando... E eu, e eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu E eu, e eu, e eu, e eu Galera, obrigada, essa energia foi boa Galoca e vem, galoca e vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Mas eu sou o rádio do dia E essa força se traduz E eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz E vem o meu dia com as dores do amor Fantasmas de bruxos que falam também E vejo só que o palhaço se sabe chorar Vimos essa força no mal Galera, não dá Resconder Tanto mistério da vida, pra quê? De onde vinha essa força, por quê? Resconder Tanto mistério da vida, pra quê? De onde vinha essa força, por quê? Tchau, tchau.